Olha, nesse vídeo aqui eu quero te ensinar como que você faz grana e faz muita grana vendendo produtinhos baratos de R$19,90, R$29,90, R$49,90, até mesmo R$9,90 como afiliado, usando tráfego pago e fazendo muita grana. Aí vai ter gente que vai falar que eu tô louco, vai ter gente que vai abandonar o vídeo agora, vai falar... Aí o cara tá louco, o cara tá tomando remédio pra falar um negócio desse aqui pra mim, o cara tá de sacanagem, vou perder meu tempo aqui. E que vá, agora quem ficar nesse vídeo aqui que vai aprender essa parada, vai aprender a botar muita grana no bolso e com produtinhos baratos, tá ok? Show de bola? Eu tenho certeza que você tá achando que eu sou louco, né? Paulo, como eu vou vender um produto R$19,90 como afiliado usando tráfego pago? Tráfego já tá caro, eu sou afiliado, eu ganho só 40, às vezes 50% de comissão. Como que não existe isso? Existe sim, minha turma. Quem fala que não existe é porque não sabe fazer da maneira correta. E é exatamente isso que eu vou te mostrar, inclusive eu vou te provar isso aqui, tá? Isso aqui é possível, tá ok? Então eu vou te mostrar essa parada aqui, vou te ensinar como que você faz, qual que é o olhar que você tem que ter pro tipo de produto que vai conseguir colocar muita grana no seu bolso, mesmo ele sendo um produtinho barato. E, pô, é muita, muita vantagem mesmo de vender produto barato. Eu não sei por que a galera não vende aí, tá ok? Então, esse vídeo é interessante pra você? Pô, se for, fica aí comigo até o final. Quem ficar até o final vai ganhar algumas dicas aqui, cara, que eu só dou no final, tá? Eu só tenho dicas aqui que eu só solto no final pra honrar quem fica aqui acompanhando o conteúdo. Show de bola? Vamos pra cima? Então, bora pro conteúdo de hoje, então. Vamos lá. Olá, meu nome é Paulo Santiago, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Sabe por você que nesse canal aqui a gente fala sobre marketing digital de maneira descomplicada e para iniciantes. Aqui a gente já produziu mais de duas centenas de conteúdos. Estamos aqui há anos produzindo isso aqui pra você, pra te ajudar. E já ajudamos mais de centenas de pessoas aí com depoimentos, comentários que a gente recebe aí direto. E esse vídeo aqui, cara, tá um vídeo muito especial mesmo, tá? Por quê? Porque eu vou responder a dúvida de um amigo, de um colega aqui do nosso canal que postou lá num vídeo, tá? Só pra te dar um contexto aqui. Recentemente, recentemente, algum tempinho atrás eu fiz um vídeo, um vídeo que eu não tenho costume de fazer, tá? Que eu falei um pouco, abri um pouco da minha vida, da minha vida não, da vida da minha empresa ali de maneira um pouco mais pessoal. Eu mostrei um pouco das minhas fontes de renda que eu tenho aqui dentro do marketing digital como afiliado, como produtor. Mostrei ali faturamento, mostrei ali os tipos de produto que eu vendo. E esse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela aí, tá? E esse vídeo, ele gerou muitos comentários ali, o pessoal engajando, gostando e alguns comentários com dúvidas. Por exemplo, teve essa pessoa aí que tá aparecendo na sua tela que me fez essa pergunta aí que ela quis saber. Cara, eu tô vendo aqui que ele viu ali no vídeo. Eu vou deixar esse vídeo linkado aí pra você assistir também, caso você queira, tá? Lá eu mostro qual que é a média de faturamento que eu faço aqui na minha empresa totalmente online, vendendo infoprodutos aqui. Conforto da minha casa. E lá eu mostro exatamente o mesmo. Mas eu não ensino nada não. Lá eu mostro, eu mostro ali o que que eu faço e quanto dinheiro que eu faço, como que eu faço. Na verdade eu ensino sim, que no final eu dou alguns insights bem bacanas, tá? Eu vou deixar ele linkado pra você assistir aí. Mas enfim, teve uma pessoa que foi lá, assistiu e perguntou pra mim, cara, como que você faz grana aí vendendo esses produtinhos? Tinha produto lá, eu acho, de 16 ou de 14, não me lembro muito bem. E ela prestou atenção. O bom é que ela prestou atenção nesse detalhezinho, tá? Poucas pessoas prestam atenção nos detalhes. E ela prestou atenção nos detalhes, que em certa parte desse vídeo aparece ali algumas comissões minhas de 14. Tá aí aparecendo pra você também, de 14, 16, alguma coisa assim. E isso aí foi massa, cara. Porque ela se atentou e falou, beleza, vou te responder essa parada aí. E a verdade é que tem duas maneiras, na verdade tem duas maneiras. Eu uso duas maneiras pra conseguir vender esses produtos baratos aí e mesmo assim ter um lucro absurdo, tá? E eu vou te passar essas duas maneiras aqui agora, tá? E eu vou te passar duas, né? Você falou duas, não é que tem três, não. É que eu vou te passar essas duas aqui e essa aqui eu vou conseguir, você vai conseguir potencializar o efeito dessas outras duas aqui, beleza? Show de bola? Vamos lá? Então vamos lá. Só antes disso, convite aqui pra você, se inscreve aqui nesse canal. Deixa o like também, porque você ajuda o algoritmo do YouTube a entregar mais desse tipo de conteúdo aqui pra você, tá? Quando você se inscreve num canal que fala sobre esse assunto, o YouTube vai te entregar mais conteúdo, tanto desse canal aqui, quanto de outros canais também que falam sobre o mesmo assunto. Então se inscreve aqui, ativa o sininho e curte essa parada se tá gostando aí, que você ajuda também o meu canal a crescer, beleza? Agora vamos lá. Vamos falar da primeira metodologia pra vender produtos baratos e ter muito lucro. Fazer dinheiro com produtos baratinhos, né? Vamos lá. Primeira estratégia aqui que eu uso pra vender esses produtos baratinhos. Tripwire, tá? Tem gente aí que faz inglês na Wizard, que sei lá o que, que vai falar pra mim. Paulo, não é tripwire, é tripwire. E tá ok, tá ok, eu sei que é tripwire. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas eu sou brasileiro, eu vou falar tripwire, tá? Qual que é essa... O que é essa bendita estratégia de tripwire, tá? Vamos lá. Essa estratégia aqui, não preciso falar, é uma estratégia norte-americana, né? Que ela consiste... Tem duas maneiras de você fazer um tripwire, tá? Eu já fiz as duas, mas tem uma que dá mais certo, que eu vou falar aqui, tá? Ela consiste em você ou dar primeiro um conteúdo gratuito pra pessoa, e logo na página, depois, na página após, fazer uma venda, ou então de você fazer uma vendinha pequena pra pessoa e logo na próxima página já ofertar um produto de maior valor, tá? Eu vou te dar um exemplo disso aqui pra ficar mais tangível. Vamos supor que esse produto aqui, ó, esse e-book aqui, ó, um e-book de emagrecimento, ele custa R$29,90. Creio que eu receberia aqui desse produto aqui uma comissão de R$9,00, R$8,00 aqui por venda, se eu estivesse vendendo ele como afiliado. Vamos supor que a pessoa aqui é um produto barato, concorda comigo? Baratíssimo, baratérrimo. Então, se eu clicasse aqui em comprar, eu ia preencher meus dados aqui, tudo bonitinho, e depois ia clicar aqui em comprar. Agora, a grande sacada, que a grande maioria aqui, pelo menos no Brasil, o pessoal tá começando a acordar pra isso agora, é que esse produto aqui, muito provavelmente, só pra ver aqui a página aqui, ele ia mandar pra uma página de obrigado, onde ia estar escrito ali, parabéns, sua compra foi confirmada, vai chegar essa parada aqui no teu e-mail, e etc, e etc, e etc. Agora, quem sabe fazer grana de verdade, não vai fazer isso. Vai oferecer esse produtinho baratinho aqui, de R$29,90, mas na página de obrigado, vai ter outro produto mais caro. Pode ser um produto de R$97,50, pode ser um produto de R$197,50, tudo vai depender, mas muito caro assim, não dá muito certo não. Ali até R$140,00, que eu testei, né? Até R$147,00 ali, deu muito bom, tá? Então, essa que é a grande sacada aqui, pra você conseguir fazer grana com um produtinho barato. Você escolheu um produtinho barato, mas você não vai estar anunciando um produtinho barato, você vai estar anunciando uma esteira de produtos, que essa esteira de produtos vai conseguir colocar mais dinheiro no seu bolso. E eu sei que nesse exato momento você está se perguntando aí, tá, Paulo, mas quando eu sou afiliado, como que eu vou saber se esses produtos têm essa estratégia de vendas? E essa é uma boa pergunta, tá? E tem duas maneiras de você saber. Uma é tão óbvia, é tão óbvia que eu tenho certeza que você não pensou. Cara, a primeira maneira de saber isso aqui é, adivinha? Você perguntando. Então, você vai lá no produtor e vai perguntar. Cara, é o seguinte, tem upsell, o nome disso é upsell, tá? Tem upsell aqui nesse produto baratinho aqui? Na maioria das vezes vai ter. Na maioria das vezes vai ter. Se for um produtor que entende dessa parada, né? Na verdade, tem três maneiras. Agora que eu acabei de lembrar, tá? Segunda maneira de você descobrir isso aqui é você olhando os produtos que esse produtor tem disponível lá na Hotmart. Quando você clica ali num produto, ele vai mostrar ali na parte de baixo. Eu vou mostrar, vou deixar passando aí na sua tela. Na parte de baixo vai ficar aparecendo ali. Veja mais produtos desse mesmo produtor. Aí se tiver mais produtos lá, não quer dizer que tá ativo o upsell. Quer dizer que pode ser que tenha outros produtos nesse funil do produtor. mas já é um indício que se ele tem mais produtos ali, pode ser que ele coloque esses produtos ali pra pessoa comprar, tá? E um terceiro indício, uma terceira maneira de você descobrir isso aí é você fazendo a venda, você fazendo a compra. Vai lá, compra o produto, vê se tem um funil, se tem uma estratégia ali. Você pode simplesmente gerar um boleto, tá? Vai lá, gera um boleto do produto e vê o que vai aparecer pra você na próxima página. se vai aparecer outra oferta imediata ou se não, tá? Então agora, falando aqui de maneira sincera, cara, se não tiver aparecendo nada, se aquele produtinho baratinho que você tá vendendo não tiver uma esteira, nem compensa você vender. Quer dizer, tem algumas exceções que eu vou te falar aqui no final que compensam, tá? Mas via de regra, principalmente aqui no Brasil, a galera não tá ligada nas paradas, não compensa não, beleza? E tem outro detalhe que eu vou só te falar depois aqui, eu dou, eu gosto de dar conteúdo pra quem fica até o final, que eu vou te falar depois que você tem que prestar muita atenção também. Mas vamos lá. Primeira maneira de você fazer grana com um produtinho barato. Botando aqui essa estratégia de tripwire, tá ok? Agora eu vou te mostrar aqui a segunda maneira de você vender produtos baratos, fazer grana com produtos baratinhos, tá? Que é essa aqui, ó. Vender com produtos agregados. Cara, isso aqui eu gosto pra caramba. Eu gosto demais disso aqui, eu vou te explicar por quê. Primeiramente, deixa eu te explicar o que que são produtos agregados. Imagina aí agora, tá? Que você tá lá no corredor das lojas americanas. Cara, é o melhor exemplo que tem. Corredor das lojas americanas. Você entrou lá nas lojas americanas, aquela big loja, uma loja cheia de coisa, você foi lá comprar um tupperware pra você, sei lá, você vai comprar uma fralda, você foi comprar um caixão pra você enterrar alguém, lá vende de tudo nessas lojas. Não sei como é que consegue ter de tudo lá, desde fralda, agrotóxico, tem lá nessa loja, enfim. Você foi lá, comprou a tua parada lá dentro e veio que o teu carrinho tá ali, que o teu carrinho vem andando ali, tá indo pro caixa, né? Aí o que que esses malucos fazem? Você chegar ali do início da fila até no caixa, você já viu que você tem que passar, parece um labirinto, um corredor que parece um labirinto. Você já viu essa parada? E você fica pensando, ah, né, que eles precisaram de espaço aqui pra galera, pra fila ficar organizada. Porcaria nenhuma. Sabe pra que que serve esse corredor lá? Vou te dar exemplo aqui. Dois mil anos depois. Tensão, faz de conta que isso aqui, aqui tá o balcão, aqui a moça que tá te atendendo, aqui ó, moça aqui simpática, bonita, aqui te atendendo, um cabelinho aqui, bonitinho, tá entendendo? Não adianta sorrir no meu desenho, não, eu não sou desenhista, eu sou marqueteiro, tá? Se eu dependesse de desenho pra ganhar dinheiro, eu tava pobre, na sarjeta. Beleza? Vamos lá. Vamos supor, isso aqui é loja americana, aqui tem um balcão aqui que a moça vai te atender, e aqui tá você com o seu carrinho aqui de compra, e você vai ter que passar aqui, e vai passar aqui, e daqui pode ser que você ainda venha pra esse outro balcão aqui, né? Tem lá, ou então esse outro balcão aqui, show de bola? Aí você vai passar aqui, e daqui você pode ir pra cá, pra cá, pra esse, ou então pra aquele outro que tem ali, ou então pra aquele outro que tem ali, tá? E você já reparou, cara, que nessas prateleiras aqui, fica umas paradas muito maneiras, que tem aqui docinho pra você comprar, tem ursinho, cadeno, tem lápis, tem um tanto de coisa que você fica olhando aqui, é, que loucura, você acha que aquilo ali tá ali por um acaso? Não, não tá ali por um acaso, você vem, você já fez a sua compra principal por aqui, você andou na loja, comprou o inseticida que você queria, você foi lá, comprou o seu cachorro, tudo, não sei o que você comprou dentro dessa loja aí, e na hora que você vem aqui, vem na filinha, você para aqui na fila, você vê ele aqui, ó, o amendoim, rapaz, eu queria um amendoim, vou comprar meu amendoim, aí você joga aqui, esse amendoim, você bota dentro do carrinho, dentro do carrinho, aí você vem para cá com o seu carrinho, aí aqui você olha, rapaz, eu estava precisando de pilha para o controle remoto aqui do meu, do meu, da minha televisão, aí você vem e coloca controle remoto, pilha do controle remoto, aí você passa aqui, vê uma, sei lá, um ursinho, você lembra a sua filha, você está junto com a sua filha, pronto, acabou, junto com a sua filha, papai, que a pichinha começa a querer o ursinho aqui, e bota mais aqui dentro também, tá? Então uma compra sua que você saiu aqui para comprar aqui, que ia ser 250 reais as coisas que você comprou, na hora que você chega aqui está 290, 280, você aumentou o ticket da sua compra, ou seja, essas coisinhas que estavam aqui, aqui, essas coisinhas que estavam no corredor aqui, que você achava que estavam ali, estavam de uma maneira não intencional, que estavam ali de maneira, agora você sabe que é intencional, são produtos agregados, ou seja, nesse exato momento, você está comprando coisas a mais, porém, óbvio, essas coisas são coisas que você quer, são coisas que vão te ajudar de alguma maneira ali, não sei, são produtos que ali, na grande maioria, podem te ajudar, elas têm alguma correlação, com o que você busca, porque essas lojas, elas têm um estudo de persona, muito bem construído, elas colocam ali, algo que parece que você, fica, ué, mas rapaz, eu estava precisando disso aqui, ó, se eu me levar agora, eu nunca mais vou achar, eu nunca mais vou achar essa parada, aí você pega e leva, porque essas lojas sabem, o público, a idade, os gostos, essas lojas realmente sabem fazer essa parada aqui, e isso aqui são produtos agregados, que você pode levar, aí você pode estar se perguntando assim, beleza Paulo, mas eu não sou afiliado das lojas americanas, e aí, como é que eu vou fazer essa parada aqui? Simples, você vai encontrar produtos, que usem a estratégia, das lojas americanas, que vendam produtos agregados, ou como isso, vou te dar um exemplo prático aqui, eu sempre dou o exemplo, desse treinamento aqui, tá, vamos supor que você está aqui, você vai comprar um treinamento aqui, desse caboclo aqui, que vai aprender a cozinhar, show de bola, aí você vem preencher nome, e-mail, e sei lá, e tudo aquilo a mais, e você vai ler, beleza, vou pagar isso aqui, aí na hora que você vai, para o checkout pagar, ou seja, na hora que você está indo para o balcão, você está entrando aqui, ó, no balcão, para pagar, olha aqui o que acontece, cara, você começa a passar, e ver umas coisinhas aqui, você está comprando um curso, de Masterchef, e aí do nada, o cara te oferece aqui, tem um cardápio, com ideias infinitas, de coisa aqui, pô, mas, só R$19,90? Você está comprando um negócio de R$300, só um negócio de R$19,90? aí vocês vão, eu acho que legal, ó, está na promoção, vou clicar, vou comprar, aí você vai, agora eu vou para o caixa mesmo, aí você vê aqui, opa, mas que parada, receita para emagrecer, rapaz, eu estou precisando, a pessoa fica, estou precisando de emagrecer, não vou levar mais essa coisinha aqui, baratinho mesmo, só duas vezes, R$10,00, já estou comprando um negócio de R$300,00, o que que é mais R$10,00, né? É sempre assim, cara, na moral, é sempre assim, você está comprando um negócio ali de R$300,00, aí você vê, ah, o que que é mais R$10,00? Vou comprar, e é óbvio, galera, isso aqui tem tudo a ver com o produto principal, então, e isso aqui, de fato, vai ajudar a pessoa, tá? Eu não estou falando que isso é errado, não, isso aqui vai ajudar a pessoa, tá ok? Tem um pessoal aí que faz errado, o pessoal que faz aí, bota qualquer merda aqui, só vai vender, mas a gente não, a gente lida com a verdade isso aqui, por isso que eu estou dando esse exemplo aqui, porque isso aqui vai ajudar a pessoa, aí ela pensa que vai, como é que eu não capo ainda, o que que é isso aqui? Rapaz, eu vou aprender a fazer hambúrguer em casa, a pessoa já está comprando aqui, esse negócio aqui, um curso disso, e sai ali, no fim das contas, ela sai com uma compra ali, aí tem mais, esse aqui é novo, esse aqui, esse aqui é novo, tá? Esse aqui é novato, aqui é um de 30 contas, pode ser que ela não compre todos, pode ser que ela não compre todos, mas eu quero que você entenda que, se ela levar um ou dois, não estava programado para levar, galera, não estava programado para levar, então você vai ganhar, aquele dinheiro vai entrar ali livre, ela pagou a publicidade para a pessoa entrar, e comprar o produto principal, e o que reentra de resto, é lucro, entendeu essa parada? Faz sentido? Então, essa é uma estratégia que você usa, para vender produtos agregados, então, o Paulo Santiago, escolhe produtos, para vender produtos, que me forneçam a opção, não opção não, produtos que me proporcionem ali, a oportunidade de ganhar mais, vendendo produtos agregados, para mim faz total sentido, essa parada, e essa aqui, que são as duas maneiras, rapaz, até ficou um negócio, tudo bagunçado aqui, vamos ver se não apaga, esse trem aqui, para a boca, aí ó, então essa aqui, que são as duas maneiras, que eu uso, para vender produtos, baratinhos, e fazer muita grana, e agora, agora que a gente começa a passar, as coisinhas, que quem saiu do vídeo, vai perder, então não estou nem a rir, tá? Quer ir mais imediatista, quer ganhar dinheiro, quer um vídeozinho de 5 minutos, não é assim pai, não é assim, quem está com caderno, aí anotando essa parada aqui, com certeza, daqui uns dias, vai mandar print, lá no meu Instagram, agradecendo, principalmente quem fica, até o final dos vídeos, para pegar os hacks secretos, tá ok? Quem saiu, saiu, então só nós aqui, parabéns, vamos arrebentar essa parada aqui, tá? Agora, já deixou o like, não sei o que eu esqueço, às vezes eu esqueço, tem que pedir essa parada, tá? Se inscreveu no canal, se inscreve nesse canal aqui, para você receber mais conteúdo, a gente faz live aqui, todas as semanas, e você pode trocar uma ideia, diretamente comigo, nessas lives, semanais que a gente faz, então se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, para esses conteúdos, chegar até você, e você conseguir destravar, e finalmente viver, dessa parada chamada internet, tá ok? Agora vamos voltar aqui, para o nosso assunto, vamos falar aqui, de uma estratégia, que você pode usar, para potencializar, ainda mais, aqui, a sua venda, de produtos baratos, tá? Presta atenção, nisso aqui, quando você faz isso aqui, você escolhe produtos, baratos, para vender, mas você vai vender, na gringa, não precisa ser, coisa loucura, vender lá nos states, não, aqui na Hotmart mesmo, já tem vídeo, que eu ensinei isso aqui, tá? Você vai vender, para a Argentina, para o Uruguai, sei lá, para a Venezuela, não sei se o pessoal lá, já recuperou, a Argentina também, estava foda, né? Mas eu vendo para caramba, para lá, de infoprodutos, eles gostam de comprar, mas você vai vender lá para o Chile, Chile, pronto, Chile compra para caramba, você vai vender para esses países, e a sua comissão é em dólar, e a grande sacada, que o custo de publicidade, nesse país, são baratíssimos, então realmente, lá nos Estados Unidos, na Europa, sim, o custo de publicidade é mais alto, então não é, mas ainda assim, se você souber fazer, você ganha muita grana, mas aqui, é um absurdo, porque o custo de publicidade, nesse país, é muito barato, então você consegue realmente, ganhar ali, cinco, seis vezes a mais, e lá sim, lá sim, inclusive quem é aluno, da minha mentoria, hoje eu tenho uma mentoria, exclusiva para quem, quer fazer essa parada aqui, no mais curto espaço de tempo, a sua principal fonte de renda, vou deixar o link aqui, abaixo, para você conhecer também, lá nesse grupo de mentoria, uma das aulas que eu faço lá, é vendendo um ebook, de 49,90, mas só que é 49,90 dólares, e lá, lá sim, lá ok, dessa maneira, aí faz sentido, você vender lá, um produto isolado, aí ele não precisa, nem ser tripwire, nem ser, eu estou agora com esse negócio, não sei se eu falo tripwire, ou tripwire, tá? Mas você entendeu, você vender esse produto tripwire aí, ou então, um agregado, só isolado, na verdade, o agregado nem tem como, né? Mas, ou seja, você não precisa estar vendendo, ele não precisa ser um tripwire, e nem ser um produto agregado, lá sim, você pode vender de maneira isolada, fora isso, não, eu não recomendo que você venda, tá ok? Agora, a parada que eu nem escrevi aqui, que eu me sinto na obrigação, de te falar aqui, vou botar até uma lâmpada, aqui, para você prestar, mais atenção, tá? Que é o que? Quando você vai lidar, com esses produtos aqui, principalmente no Brasil, você tem que prestar atenção, na seguinte coisa, que o nome dessa parada, é isso aqui, afiliação global, papai, por quê? Porque o produtor tem que ter liberado, para você, uma parada que se chama, afiliação global, tá ok? Eu vou deixar aí, no print aí, na sua tela, o que que é, onde que você vê, essa bendita afiliação global, tá? Porque, o que que é a afiliação global? Afiliação global, nada mais é, do que, quando você, se, afilia um produto, vamos supor, você se afiliou, um produto principal dele, mas você não se afiliou aos outros, os outros agregados, os outros ebooks, que vão estar ali, de order bump, no checkout, eles você não se afiliou, porém, se aquele lead, que você mandou para o produtor, comprar os outros agregados, você ganha comissão também, agora, se essa afiliação global, estiver desligada, você não ganha, então, aí que eu já vi muita gente, viajar nessa parada aqui, porque o produtor, não deixou ligado, inclusive, eu nem recomendo, que você, na verdade, tem alguns produtores, que nem sabem, como é que liga isso aí, que a galera, não sabe, mesmo, mas tem alguns que sabem, desligam de sacanagem, não é que descanagem, eles querem um mês, ver um afiliado, como um passivo, aí eles querem, fazer isso, desligar a afiliação global, para o afiliado não ganhar, comissão nos outros produtos futuros, então, eu não me afilio, por exemplo, eu não me afilio, então, você tem que olhar, essa parada também, beleza? Então, olha essa parada, se não tiver ligado, cara, nem, nem, nem tenta, tá ok? Que não, não vale a pena, não compensa mesmo. Show de bola? Tamo junto? Cara, o vídeo de hoje foi esse, espero realmente, que você tenha saído, 1% melhor desse vídeo, do que você entrou, se você está aqui, realmente espero isso, te vejo nos próximos vídeos, e até lá, desejo para você, boas vendas. tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri